Você pisou no gramado, o jogo começou. Jogo e convivência, uma combinação explosiva. Todo momento que vem pra cá, tem que saber que tá disposto a tudo. Você não gosta? Eu não sou. Se prepare, vou ficar na guerra com a gente lá. Os peões encararam dias de glórias. E outros bem difíceis. As nossas cabeças vão ficar cada vez mais loucas. Tu não me conhece! O que? Não tem que ser cego. Mas chegou o grande dia. Tô rindo mais. Quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Vim aqui pra arcar com as minhas consequências. É hora de decisão. Rapá! Só pra pisar, tá? Prepara o coração. O Brasil já tem uma pessoa campeã aqui já. Vamos ver quem pode mais. Quem vai ser o vencedor? Só na hora pra gente ver qual que vai ser a fita, não. A Fazenda, tudo a ver. Tem uma pessoa campeã aqui. O Brasil, não tem uma pessoa campeã aqui. É hora para você abrir o vencedor. E agora pra gente ver que pode, não tem uma pessoa campeã, não tem uma pessoa que vai ter nada.